E aí, Mori? Oi! Então você tá pronta? Tô! Moço, qual que é o seu nome mesmo, moço? Meu! Edu! Gente, gente, vamos falar a verdade, vamos falar a verdade, vamos conversar aqui rapidinho, rapidinho, por favor. Vocês andam muito, pode descansar um pouquinho, tem que sentar um pouco, comer, fazer pirulito, ó, delícia! Ih, mas... Você não quer sair daqui? Tem que se esforçar? Muito! Tá, eu vou falar um negócio pra vocês, então. Vou falar um negócio pra vocês, mas não queria falar isso porque é perigoso. Ó, eu tô falando disso aqui, mas é do fundo do coração. Eu não quero machucar vocês. Embaixo da terra, tem minérios, só que lá tem bicho. Então vocês têm que ficar esperto, que eles pulam. Ó, tá vendo lá em cima? Tá vendo aquelas nuvens lá? Então, eles pulam mais alto que aquilo. E caramba na cabeça. Ih, caraca. Nossa, que bicho será que é esse? Mas vocês podem ficar fortes se vocês conseguirem os minérios, né? É que eu tenho preguiça, então eu não pego, entendeu? Mas se vocês forem bem dedicados assim, vocês conseguem. Mas nós somos muito dedicados. Nós precisamos ficar fortes. Porque se aqui tem monstros, no outro mundo também tinha monstros. É... Ah, o outro é quase dedicado também. Oi? Lá tinha muita carne. Mas lá, é, lá tinha carne. Tinha carne mesmo. Muita carne. Igor, amor, que nós vamos fazer uma casa? Eu não sei, eu sei que... Um abrigo. É, a gente vai precisar de um tempinho pra se proteger, né? Eu quero pegar aquele negócio ali, lembra o que a gente viu no... Um tempinho antes de achar o Edu? O quê? Que negócio ali, ó. Vem cá ver. Ah, sim. Cadê? Edu, você já viu esse treco aqui, amarelo, aqui na parede? Onde? Tô tentando lá ver. Cadê? Aqui na parede. Ah, aquilo é minério. Minério. Vamos lá ver. Só que ele tá difícil pegar isso aí. Eu fico com os equipamentos... Com os equipamentos... Ai, caramba. Com os equipamentos que eu te dei, é mais fácil. Não é mais fácil? Mais fácil. Pera, você vai ser manja dos parkouros? Tá quase, hein? Galera, tá difícil? Ih, manja. Tá difícil? Consegui! Ih, acho que eu já engordei os queninhos, já. Já, já engordou, meu. Ô, não é pra você concordar, não. Venha ver, amor. Tô indo. Tá pegando, tá pegando. Peraí. Tô parando aqui. Corra! Ô! Tá te dando bloco. Não vem a cabeça? Galera, tá ficando escuro. Eu tô ficando com medo. Vamos ver, o que que é isso aqui? Ih, caramba. Isso aqui chama Honey Chart. Honey, sei lá o quê. Honey. O que que a gente faz com isso aqui? Vamos ver aqui na sabedoria. Você tem a sabedoria, moça? Eu tenho o quê? Sabedoria. Eu não, eu tenho armadura, senhor, de Honey. Mas não tem nada demais. Eu tô pegando mais aqui, um monte. Ué, de onde você tirou isso? Gente, eu tenho guardado, né? Eu tenho recursos. Nossa. Eu achei que ele era preguiçoso, que ele não tinha. Ah, que esse aqui eu achei no baú. Ah. Sabe, é porque tinha uma pessoa que morava aqui também, que ele veio junto comigo. Só que daí ele foi lá, tentou matar as abelhas. Ele conseguiu até pegar o mel delas. Daí ele acabou morrendo. Daí, com o mel, eu fiz essas armaduras. Com o mel. Nossa. Com o mel? Com o mel. Não, espera, tinha mais alguém, então? Tinha, tinha. Eu achei que ele morreu. Ai, caramba. Tem um negócio. Atrás. Cuidado, cuidado. Sua casa ali. Eu só matei ele. Sua casa tá aqui, ó. Cadê? Chega a mochada da sua casa. Ah, então aqui é o laguinho que eu faço xixi. Ah, é verdade. Credo. Quantas vezes você faz xixi esse lago por dia? Tô vendo que dá vontade. Nossa. Vamos. Vocês não vão pegar o mel? Mas não modifica. Eu não sei. Ele morreu tentando. Ixi. Você vai querer tentar, amor? Ah, vou ter que tentar, né? Ah, mas e se a gente morrer? Se a gente o quê? Morrer. Tira essa palavra dessa boca, menina. Se a gente morrer? Não. Pergunta de outro jeito. E se a gente falecer? Não, more. O quê? Não tô entendendo. E se a gente morrer? Ninguém vai morrer aqui, não? Mesmo? Ah, eu vou ajudar. E se a gente perder uma cabeça E ficar sangrando até dormir. E virar pessoa sem cabeças. É. Daí a Aninha vai virar mula sem cabeça. Não. Eu tô gostando do que vocês estão falando. Vocês estão muito pessimistas. Vem aqui. A gente tem que explorar esse mundo aqui. Galera, a gente podia... Me lembrar, né? Aproveitando aqui que a gente tá andando pra caramba. Demora... Ai! Socorro! Pra caramba, é cansativo. Socorro! O que foi? Tem um suco de morango me batando. Socorro! É sério? Aqui, ó. Não, amor! Você tá me sugando suco de morango. Ai, meu Deus. Morango movediça. E agora? Suba. Tá vendo? Bem que a gente falou. Caramba, tinha um buraco enorme aqui. Eu não vi o buraco. Suco de morango, viu? Ó, gente. Eu tô ficando com fome já. Não trouxe muita coisa, porque eu não queria trazer peso. Mas pera. Vocês falam que tinha algumas coisas, tipo, baú aqui? É, onde é que tem baú que eu não tô vendo nenhum? É, mas tem que cavar. Tem que cavar. Tem que ir lá pro fundo. Tem que achar minérios. Ué. Coisas abandonadas. Então a gente tem que andar até procurar uma caverna, né? É. Porque se... Pô. Ué. Vamos achar uma caverna, então. Ah, a gente podia ficar sentado esperando. A caverna vim? Não. A gente sai daqui. Ô, moço. Eu tô muito preguiçoso, moço. Vamos dar aí. Perder essas gordurinhas. Um não, um passinho. Ô, Neia. Vamos ficar sentado? Vamos. Vamos. Não. Isso, fica aqui. Sim. Meu Deus. Eu vou subir aqui na árvore mais alta que eu vou procurar alguma coisa interessante. Sim. Ih, eu não acho nada aqui de novo. Sim. Parece que esse mundo é infinito. Tudo igual. Ô, Mori. Sim. Cala, tá dormindo. Deixa ela, tadinha. Acorda, Neia. É bom descansar às vezes. Não, mas... Eu não quero ficar 10 anos preso aqui. Não vai ficar 10. Só mais alguns minutinhos. Chocolate. Chocolate. Ah, ela já tá delirando já, ó. Tá cansada, né? Tá sonhando. Mori, acorda. Ah, Big Shake. Que Big Shake? De morango ou de chocolate? De flocos. Ovo maltine? Fiii. É. Fiii. Mori, venha. Mori. O que? Eu acordei com uma fome. Acordou com o quê? Fome. Eu não tenho mais comida não, Mori. Ai, comi um peixe. Será que dá pra comer esse... Peixe! Não dá. Mas tem peixe aí. Será que dá pra fazer uma fornalha? Tem que pegar pedra. Alguém tá disposto a pegar pedra? Eu tenho. Pera, você tem fornalha? Não tem nessa casa? Aqui eu fiz, eu fiz. Tenho, mas eu fiz só uma, porque... Você fez o quê, Mori? Olha. Deixa eu ver, tem madeira aqui. Ih, não pega fogo não, Mori. Você pegou o meu mel. Mas o mel não é pra usar pra apontar fogo, né? Não é. Ih, Mori, isso aqui não é madeira. Isso aqui é marshmallow. Ah, é mesmo. Por isso que não pega fogo. Deixa eu ver algum outro tipo de fornalha aqui. Ah, Mori. Oi. É Dinner? Onde? Onde? Dinner? Oi. Eita. Acho que não é o Dinner não, Mori. Parece que é um cigarro. Ai, ele tá pegando fogo. Quem me chamou? Quem me chamou? Não, pera, pera, pera. Quem é você? Eu sou o Blue. Blue? Ué. É, quem tá aqui? Ah. Meu Deus do céu. Quem é você? Eu... Vocês chamaram o Dinner. Vocês conhecem a minha irmã? Sua irmã? Ai, meu Deusinho. Ai, ai. Como assim, irmã? Ele deve ser... Eu vim buscar ela. Ela... Ela tá sendo amaldiçoada. Mas ela tá aqui nesse mundo? Eu não sei. Eu caí lá do céu. Eu sou um anjo que nem ela. Mas a Dinner não é um anjo. Ela é um anjo, sim. Não é? Ela é muito malvada. Não, ela é um anjo. Não é... Ai. Amor, cuidado. Ah, ué. Tem esses bichos aqui, ó. Meu Deus. Mas é que a Dinner, ela tava tentando matar a gente. Não, ela não é desse jeito. Ela tá possuída. Como que você sabe disso? Porque eu sou igual dela, né? Ah, meu Deus. Quer pro Lito? Eu não gosto de doce. Certeza? Sim. E agora, amor? Tá, mas... Não faz mal. Não faz mal. Eu tô começando a suar. É, você pode lomber. Credo. Tô andando pra caramba. Tô andando o dia inteiro aqui já. Aí, tá amanhecendo. Deixa eu falar com vocês. O que foi? Vocês, pelo jeito, estão presos nesse mundo aqui, né? Aham. O mago das trevas tá com a gente aqui. Hã? Foi ele que tacou? Então vocês devem ser pessoas boas. Ele não faria isso com quem está do lado dele. Eu vou ajudar vocês. Vocês estão querendo sair desse mundo. E pra sair desse mundo é difícil. Ai, meu Deus. É mesmo? Eu que falo, hein? É. Vocês vão precisar de Chaves. Não, não, não. Aqui é casal de nerd. O Chaves tá na TV. Não é só Chaves. Chaves no plural. Ah, tá. Ah, só tá bom. E como a gente consegue essas Chaves? Então, aí tem um problema. Tem uns bichos muito estranhos por aí. Ah. Tem o que parece uma bola do chicante gigante. Mas ele é muito perigoso. E o outro. Vocês têm que sentir no coração de vocês aonde ele está. Meu coração tá entrando aqui em diabetes já, gente. Tipo, cara de escudo. Tô sentindo mais nada. Tô sentindo ele bater, mas como que eu vou sentir o Chaves? Meu Deus. É, isso é verdade. Porque a gente vai estar pegando diabetes aqui. Eu tô no tremelique já. Tanto doce que eu tô comendo. É, eu também. Ei, Grom. Oi. Você tá tentando ajudar a sua irmã também, né? Estou. Mas tá difícil achar ela. Nesses mundos quadrados é muito complicado. Ah, meu Deus. E o Mori? Meu amor. Tô muito confuso. Eu também. Bom, Grom. A gente então vai... Nós vamos procurar essas chaves. E vamos tentar. A gente vai ter que derrotar alguns bichos, né? Pelo menos que você falou. É. Sim. Mas uma dica pra vocês, viu? Ele é muito perigoso, tá? Deixa eu ver se vocês ficarem fortes. Nós vamos ficar fortes, né, amor? Vamos ficar fortes. Que que esse moço gordinho tá passando a bunda na minha cara? É, é. É que você falou que não gosta de doce. Tô tentando passar alguma coisa que... Mais amarga. Entendeu? Que nojo. Eu vou sair daqui. Eu sou homem. É só um pum. Não, credo. Ah. Mal agradecido. Você tá vendo, né? Tá vendo. Mal agradecido. Eu vou... Acho que eu vou pular aqui nessa piscina de soda. É gostosa. Não. Não, não faz isso. Ele faz xixi aí. Não faça isso. Ele tá com tanta coisa, não. O xixi é meio salgado, né? O xixi é salgado? Você já aprovou? Eu acho que eu vou lá experimentar. Boa sorte na aventura de vocês. Obrigada. Ih, moço doido. Eu, hein? Então vambora. Vambora. Então, tu já viu, né? Que a gente tem que ficar forte. A gente tem que ficar forte. Ah, gente. É complicado ficar forte. Sério. Meu Deus. A gente vai ter que descer na terra e achar esse... Olha! Eu achei! O quê? Cogumelo. Agora dá pra fazer uma sopa. Ah, mas... Você esqueceu o que dá pra fazer tumbuca? Com bica? Sei lá o nome daquilo. O que dá pra fazer tumbuca? Então, a gente vai ter que agora ficar forte. Vou ter que achar milhares. Ai, ai. Moço, você não tem noção mesmo de onde a gente consegue esses trecos aqui? Eu acho que a gente pode entrar dentro da terra. Mas pra gente entrar dentro da terra, a gente tem que achar uma caverna. Porque eu vim cavando aí na terra, não vai ter muito dar certo não. Mas pra achar a caverna, a gente tem que andar. Andar não é legal. Achei uma caverna. Já achou, Rory? Já. Desce aqui, ó. Tô indo. Pera. É mesmo? Caramba, é o tamanho desse robo aqui. Feitaram aqui, hein? Feitaram aqui. Ai, perda, perda, moço. Cuidado. Ó, ele tá doido, ó. Ó lá, pulando, cria louca. Tá vendo o que o açúcar faz com as pessoas? É, deixa todo mundo doido. Bom, aqui tá uma caverna. Aqui, biscoito, biscoito, biscoito. Tô com fome, tô com fome. O que é aquilo ali? Você me roubou o biscoito. O que é aquilo ali, gente? Cuidado. O que é isso? O que é isso? É chocolate. Faz tempo não vê chocolate. Caramba, você não sai de casa mesmo, hein? Caramba. Ih, acabou a caverna. Acabou. Bom, pelo menos já é o começo. A gente vai embora. Vamos procurar por aí. Vamos. Bom, pelo menos já é o começo. Vamos. 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 Vamos.